Você já contou em várias entrevistas que você, às vezes, conta uma mentirinha que você não fala depois, não é verdade. Você falou isso mesmo, isso não é verdade, isso não é uma mentira. É verdade. Isso é verdade. Mas são mentiras que não implicam na situação social. São coisas pinabolantes? São coisas muito que não fazem sentido. Por exemplo, tem um quadro lá na minha casa, que é uma foto preta e branca, de uma moça, assim, tipo uma capa de revista, assim, mas é enorme. Aí todo mundo que pergunta, nossa, que bonito foi, então é minha bisavó. Ah, tá. Essa é minha bisavó, uma capa que ela fez, ela é uma moça, não sei o que. Teu pai comeu a ver a ficha? Eu não sei. Se eu não sei. Mas pegou? A verdade é essa, não sei. Jamais saberemos. Porque se eu sou mentirosinho, meu pai é mentirosaço, né? Então também pode ser uma coisa genética. Ele também fazia coisinhas? Acho que sim, né? Vamos ver como é que a gente se sai dessa situação tentando contornar nossas mentiras no quadro Mente Comigo! É, vocês viajaram juntos pra fora do Brasil, foi isso? Sim, nós viajamos juntos. Conta um pouco isso pra gente. A gente foi pra Macapá. Porque Macapá é no Brasil, eu tô falando de uma viagem no exterior. Não, Macapá é o lugar mais pra cá dos Estados Unidos. Eu quero que você conte por que vocês foram viajar, quem tava com vocês e o que aconteceu lá. Ah, pergunta diferente do anterior, né? É, na verdade a gente foi viajar porque a gente não tinha as nossas filhas. Com a Cíntia. Com a Cíntia e a Cíntia Camacho. Vocês não têm filhas? Não. Nós temos uma pessoa, uma criança que a gente pegou na rua e a gente considera filha, mas a mãe dela tá puta. Não tem essa coisa de, tipo, de hoje em dia você criando... É, hoje em dia você acha uma criança, a criança pode se situar a qualquer momento. São duas Cíntias, são duas menininhas chamadas Cíntias. É. Que a gente encontrou separadamente, cada uma era Cíntia por si só. É, porque elas falam com dois Cíntios. E a gente falou, poxa, que legal, por que não se chama Cíntia? E elas moram com quem hoje em dia? Elas moram com ela, comigo. Com a minha avó. Desculpa, é que você não tá dizendo que mora com o outro. Com quem mora a Cíntia? A gente mora junto, meu amor, por que a gente mora com o outro? E elas moram com um amigo nosso, chama Erson Capri. Erson Capri. Mas qual que é a relação que você tem com o Erson Capri? Olha, o Erson Capri... É puramente sexual, mas é uma pessoa boa, sexual boa. Nem, entendi. Mas ela é uma pessoa sexual boa. Ah, o Erson Capri é uma pessoa muito boa, exatamente. Mas você já fez amor com ele? Sim. Eu já fiz amor com o Erson Capri. É. É? É, eu não queria falar sobre isso, né? Eu assisti, né? Eu não cheguei a fazer. Como foi? Conta aí. Foi excelente. Erson Capri tem um pau capri, que termina um pouquinho antes da hora. É, um tipo de rola bem... É uma rola capricorniana. Vocês já ficaram? Já beijaram na boca? Não. Não, sim. Hã? Sim. Então, sim. Já se beijaram? Não, na verdade não foi na boca, né? Foi, a gente se encontrou e teve a oportunidade de ver. Foi, tipo, a parte de baixo do queixo aqui. Foi uma parçada de rola que não chegou a ser se beijar com um beijo. Tá, e vocês já roubaram o dinheiro de alguém? De alguém já roubei, de ninguém não. Esse foi o Mente Comigo! Quem vai em de favela? Ah, tá da zona, tá da zona. Eu já vou emendar, eu já vou emendar, guarda dinâmica, fala junto! Eu quero saber como chamam o filme que vocês vão fazer juntos e quem mais tá no filme com vocês. O nome do filme chama Perdidos no Cedado. Perdidos no Sei Lá. Quem embarque no Senado. Temarque no Senado. Temarque no Senado. Temarque no Senado. O nome do nosso filme. Além de vocês dois, quem mais vai fazer o filme com vocês? Elisabeth de São Paulo. Fernão Maísa Gaivota. Fernão Maísa Gaivota. Qual o valor do cachê que vocês dois fecharam com a produtora? R$ 3.750.000. R$ 753.000. R$ 700.000. 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 E quem vai ser o par romântico de cada um no filme? Letícia Sabatella e Marco Ruvint. Vai ser Marco Ruvint. Marco Ruvint. Vai ter Letícia Vinta. Vai ser Letícia Sabatella. Március Vita e Letícia Sabatina Március Vita e Letícia Sabatina Tá E qual que é o site do filme que vai ser lançado? www.leticiasabatina.com.br www.leticiasabatela.br Fala junto! www.leticiasabatina.com.br E também tem um personagem que é incrível, que são... Não tem reconjugação, foda-se Tem um personagem incrível que é do melhor melhor do mundo Que você será melhor melhor do mundo em fazer alguma coisa Eu sou o melhor melhor do mundo em fazer várias coisas Então vamos fazer os melhores melhores do mundo E fazer coisas melhores do mundo E fazer o quadro melhor melhor do mundo Primeira coisa é Em ser o último a se despedir Muito obrigado, gostei muito de estar aqui na sua festa Também, tchau, beijo Muito obrigado Obrigada a você Boa noite pra você Pra você, muito mais E que os papais do céu te abençoem Deus e todos os anjos Os anjos da guarda-gui e você E de Jesus, estamos juntos Beijo, obrigada Fica com Deus, você também Fica duas vezes com Deus, acredito bastante Deus te abençoe, fica com Deus Que Deus te abençoe profundamente Um beijo a você Um beijo duplo, um beijo triplo Quatro beijos, um beijo de abraço Nove beijos Fica com Deus Fica com Deus, pega Ness Eu também gosto muito de você Eu te amo muito Você é maravilhoso Vai mandar mensagem Vai mandar mensagem Vai mandar mensagem Eu vou te mandar um podcast Você ouve depois Eu te amo Ok, obrigado Um beijo Ok Melhor melhor do mundo em não conseguir falar a palavra visualização Hoje nós vamos treinar a nossa visualização Visualiz... 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 Eu vou tentar Visa... Viu? É importante hoje a gente poder visualizar... Vila, 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 V E você quer falar do pornô ou não? Só não quero falar de quem fala mal de mim que eu dou moral só pra quem me ama. Isso eu sabia. Isso é o quadro, eu já sabia. Agora, no teatro você fez muitas peças maravilhosas. Você é um ator de teatro que, apesar de fazer um monte de coisa bagaceira, você é um cara que estuda, que você sabe muita teoria. O que te completa de verdade? Fazer essas coisas que as pessoas julgam pra caralho, porque a comédia é sempre incompleta, te completam? Ou você fica melhor fazendo novela, por exemplo? Coisas que dão menos dinheiro, mas mais custo. É fazer personagem, eu adoro criar, compor personagem, sabe? Desde muito pequenininho, eu queria ser o melhor do mundo. Eu sempre quis ser o Alpatino, sabe? Esses atores que fazem vários personagens de... Tipo o Robbie Williams, sabe? Que tem vários personagens que são na nossa memória afetiva, assim, né? Então eu sempre quis brincar com isso. Gosto muito do Peter Sellers também, que é muito engraçado. Ao mesmo tempo tem uma profundidade ali, uma poesia na arte dele, né? Então eu sempre quis ser um artista de teatro. Sempre quis ser respeitado nesse lugar, né? Por isso que eu trabalho tanto. Mas eu nunca imaginei... Que hora que eu perguntei mesmo? Eu perguntei, seu pai comeu a ver a ficha? Comeu. Tá. Eu queria saber, porque assim, quando você vai criar personagens, você é uma pessoa que vai pela observação, você imita... Porque eu já te vi imitando o Martinho da Vila e eu amo muito, porque não é o Martinho, mas é uma essência sobre notas de Martinho. Faz pra mim? Oh, eu chorei, 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 não dá vontade de chorar. Mas, às vezes, não dá vontade de chorar. É tristeza, não dá vontade de chorar. Eu amo isso muito, sério. Eu gosto disso porque ele fala aí sorrindo, sabe? Vamos fazer esse cara que pode mudar pra qualquer lugar que a gente quiser? Oi! Vai começar no spa. A cena vai começar normal, assim, sem nenhum estilo. Daqui a pouco eu vou colocando os estilos, podem começar. Tá. Tá bom. Com licença, o senhor aceita uma massagem? É, eu trabalho aqui também. Ai, gente, desculpa, Jó. Mas eu aceito, eu aceito sim. Eu tô aqui há 12 anos, né? Nunca fiz uma massagem. É a primeira vez. Me sinto até um pouco esquisito, funcionário fazendo massagem pela primeira vez. Não tem problema. Filme de terror. A vida nos prega peças. Que isso, senhora? E você jamais saberá se essa massagem foi boa ou não pra você. Morcego, 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 morcego! Não, pera, 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 pera! Que isso? Que isso? Não! Não! Morcego, não! Filme infantil. Espere aí. O morcego não pode te atacar. Afinal de contas, ele é mamífero. Me atacou. Espere. E eu virei um morceguinho lindo. É muito legal. Venha comigo, sou Eliana, deixa eu te mostrar os meus dedinhos. Documentário animal. Hoje vamos ver a vida e obra dos morcegos Como se reproduzem, do que se alimentam, o que são morcegos Como podemos guardá-los, como se transforma nos Batmans Quem é o Robbins, quem é o Robbins Esse é o Quaro dos Morcegos Novela de época Eu não posso fazer massagem em você e nem nos seus morcegos Papai não permite Não, Elisabeta Elisabeta, não fique preocupada Como não? Estou péssima Eu vou resolver esse problema, Elisabeta Como? Me digas apenas com algumas coisas Elisabeta, você lembra de Robson? Claro Musical Sei Que nada vai mudar As nuvens se transformam Pra sempre se juntar Eu sinto Vem mais perto o final Como pode Um grande amor Aos poucos se acabar Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim vou ficar E assim vou ficar Eu te amo Eu te amo E assim vou ficar Vai ser assim Tá sempre Tá sempre Vou te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo